De segunda a sexta... Calma em mim, chegou a hora de falar. Os cariocas são muito mais. A gente sempre tem uma curiosidade pra você. Sabe tudo! Só pode ser isso. Mais polêmica. Eu não lembro desse bumbum desse tamanho. Tô apaixonada de verdade. Não te incomoda isso? Mais descontração. Mais entrevistas. O programa que está mudando a sua tarde. Eu adoro esse rio! De segunda a sexta... Muito mais celebridades todas as tardes. Aqui na Band Rio. Muito mais. Obrigado.